Bom, uma pole que tem um significado especial, com certeza, não só por ser em Cascavel, que é uma pista extremamente difícil, né, de alta velocidade, então o piloto tem que encaixar 100%. A diferença, acredito que foi mínima ali entre os primeiros colocados. E o Cesar foi uma pedra no meu sapato aí durante a classificação toda. Mesmo no Q2 eu consegui fazer uma volta muito boa, mas ele ficou na minha frente, então eu sabia que para o Q3 eu ia ter que caprichar bastante para conseguir a pole. Mas de qualquer forma, muito feliz com o trabalho de toda a equipe. Me entregaram um carro perfeito, depois de um começo de final de semana muito difícil. Se for ver os primeiros treinos, realmente eu fui muito mal reagindo no segundo. E eu acho que a gente encontrou, de fato, o acerto ideal para a classificação aos 45 de segundo tempo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri